Galerinha, essa povinha aqui é a Nalu, é o tchau do papai e o tchauzinho. Dá um tchauzinho, Nalu? Papai. É assim, ó. O que que a Nalu é sua, hein? Ela é minha irmã. Sua irmãzinha? Sim. E olha o que eu vou olhar aqui. Ela vai aparecer nos vídeos agora? Vim. Vai participar dos vídeos? Vim. Todos? Vim. Me dá um abraço aqui. Eita o abraço, me dá um abraço. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nalu. 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 Nalu, agora ficou aqui o papai. Olha que é. Gira, gira ela, sei com a mão, vai. Agora não dá pra tirar. Já era, colou pra sempre. Olha que é. Não dá, não sei tirar. Olha que é. A gente não tá lá, não me casca. Vai tirar o que? Tá. É sim. Fica ali ó. Papai. Olha o Donald Donald. Pega na noela. Olha o que? Que boa. Donald Donald. Abaixa aí caso. Aqui tá, Maduga. Lula pega esse aqui para botar ali É, o Analu não deixou ele botar a bolinha no ventilador né Analu Oi José, José Comilão, sai daí José Sai daí Deixa ele ligar Lulu, sai Toma aqui ó Toma, surpresa Surpresa Toma Sai daí, chega para trás Viu? Olha papai, olha Agora vou cortar a ovelha Toma aqui ó, toma aqui agora É mamãe ovelha Obrigada Ovelha ou ovelha? Ovelha Não vai funcionar Vê acaba Vira Chega para trás, Jung Será que vai chamá-lo? Será? Não, sim. E aí sim. Tem que tirar o fio, tem que passar o fio por trás aqui. Aqui ó. Não, roda o fio, não leva a roda. Olha aí. A cabra, a cabra, a cabra. Doi, toi, 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 toi. Você vai usar o fio? É. Olha o fio, é bacana. Você fez bagunça aqui, hein, Caio? Tudo é assim no chão, hein? Coisa demais. Caio. Caio negra, naquilo. Deixa eu pegar uma bata,inheta. Você vai gravar, hein, você já vai gravar? Tá com medo? Meu Deus, tô com medo Caiu Caiu a boneca Beleza Desliga não, não bota o lugar não, tá doido Agarra aí teus dedos Não agarra não Não agarra não, vai Vai brincando com a sorte É sempre que você não sabe o que vai acontecer Fica mais maluco Fica mais maluco? Você quer que você faça a deda, toma Não, não, olha o que tá feito Já fica sem cabeça, coitada Cão 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 Cabeça Vai Fazer Uma mulher Uma louca Vai segurar? Vai segurar? Ah, segura, vai conseguir Vai soltar vai bater na tua cara Tem que prender Encerra Uma louca Vai legal Ano E aí E aí E aí E aí E aí Qual é a ideia? Você vai botar o que aí? Azulinho! Bota aí, não é esse maluco aí que a gente vê Não, não é? É que a água que fica fraca é que dá um frango Se você colocar a capa de sola sabe o que vai acontecer? O que? Não gira não? Não, você quer ver? Você quer ver? Bota aí, dá um frango, você gira Você quer ver? Cadê? Tá inventando arte Se você colocar a capa de sola Vai girar E colocar a capa de sola Vai girar Não dá com o rosto aí, cara Soltar isso aí Es absoluta Ué ho 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 ho! Isso entra não Quim, que girou? V nasty Não é glamour vou usar esse aqui primeiro e depois não é esse mesmo. Acho que é isso, né? Não, acho que não. Deixa eu fazer isso então. Gente, não é esse então. Não é esse só. Vamos comer? É isso não? E agora? Qual é a ideia? Quer botar o que aí? Bota esse maluco aí pra gente ver. Essa aqui fica fraquinha e dá um tranco. Se você colocar a capa de chola com isso, sabe o que vai acontecer? O que? Nem vai girar isso. Não gira não? Não vai se dá tranco. Você quer ver? Bota aí, dá um tranco. Vamos ver se gira. Mas cadê? 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 Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Tá enrientando arte, hein? Mas se você colocar a capa de chola, não tem alguma coisa? Vai girar. Que boca é a capa de chola. Ó. Vai girar. Vai com rosto aí, cara. Só faz solto. Não gira não. Ih, que girou? Girou. Dá uma girada só. Não. Que girar essa aqui primeiro. Aí. Tá passando aqui. 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 Lulu, fica em pé pra galerinha. Você em pé? Não. Aqui. Fica em pé aqui, olha. Fica em pé aqui. Assim. Olha, ó. Galerinha. Galerinha,water! 3,2,3,1,4,4,4,0 ,5,7,6,7,5,9,9,4,3,4,4,5,6,6,7,7,8,4,4,5,6,8,6,8,9,40,9,10. Desliga, velho! Desliga, velho! E o que foi? Isso aí vai bater, vai quebrar, vai falar com a cara, mano. Melhor vir botar essa capinha aí, não. Aê! Finalmente! Abaixa, filho! É porque ele tá aparecendo o teu rosto. Tchau, galerinha! Um beijo, um abraço e fui! E? Esqueceu de nada? Não! Se inscreve no canal? Escreve no canal e compartilha com o amigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!